E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal rapaziada Então é o seguinte, bora lá reagir às melhores batalhas, melhores flows, melhores respostas Espero que realmente você entenda de verdade que o YouTube mandou as regras, então todos os vídeos serão de reação Então, bora lá reagir rapaziada Bora, bora, bora Eles pensam muito sobre o que falar, sobre como puxar o grito, como se portanir Nesse momento mano, como MC, eu não ligo se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar como o defensor dos frasques oprimidos Tá ligado mano, é bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos, quantas vidas dessa tem perdido Quanto chega aqui dentro da roda, acha que é foda Cita várias letras de outras músicas, eu faço minha rima e ela é na hora Mesmo no cena mais da hora, a parceira é única Uauh 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 Só a disceção, alterando o flow, fazendo a equação Eu sou o X da questão e combustão Ele é levar com meu irmão, tá ligado o que eu vou falar Não adianta me encarar e gritar Tem que ter informação e verbo pra trocar Eu tenho muito verso, muito argumento Muito pensamento igual que você diz quebrar Meu parceiro, desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar Muita ideia boa, mas tô calma e devagar E aí reizinho, me espera no seu trono Que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar Magrão amassou, rapaziada, amassou Daquele jeitão vai querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí reizão quer tomar meu lugar Mas se contenta, ser o próximo marcado pra morrer É daquele jeitão, é o meu trono Na palinha, no improvisado Não tira minha coroa, rima com as pessoas Eu nasci destinado Você é nato ou destinado Eu nasci predestinado E meu futuro não tem dono Meu parceiro, quando marcado pra morrer Ele não morre Através do hip hop, toma o trono E essa é frase de outro cara Numa música que você mesmo curte Só que é diferente meu parceiro Meu verso, meu argumento Eu trago aqui na minha atitude Qual o trono? Tá ligado? Rei, parece uma formiga Não, ei Qual é o trono? É o rei que você carrega na barriga? Não, é isso aqui meu mano Mas freestyle é compromisso O teu trono é teu vaso sanitário Escrevilha, tá cagando Mas não cague no improviso Veio com a peita do timão Zulusão Calma que necessidade é vacilão Mas olha o tamanho desse meu oponente É o Zulusão É o próprio Taquerão Legal irmão Então pra mim sempre é sem vacilação Sou próprio Taquerão Cê sabe que é no conforme Então eu sou gigante Própria alegria de pó Ah, nada bem Calma, sua guima afunda Eu já tô guimando Minha guima é vagabunda Ah, minha guima é vagabunda Vai apanhar De Itaclera barra funda Não, eu já posso Meu equipe Se sabe que eu tô guimando Raxxixx é o vixi-vixi Então, sou tipo a igreja nesse bique Então você capanha do Gênesis Do Apocalipse Apocalipse não Porque eu sou o começo Eu vou rimando, sabe Agora eu não desmereço Cala a boca na minha vez Puta que pariu Zulusão fica quieto Apocalipse Apocalipse meu cê não viu Mas quando eu tô rimando Cê sabe eu vou andar norte até as vil Então cê sabe que isso é Brasil Te mato no tetróide, xiu Isso não é drill Não, não, eu sei que não é drill Calma Cê vai dar norte até as vil Mas você esqueceu Que o Breno tá tranquilão É Batalha da Leste Eu te ganhei no sabadão Não, não, não Eu tô no seu aliado Eu lembro da inforça Era a sábado animado Até porque cê sabe que eu fecho sem seta Te cortei ran-tan-tan Não, não, não Rã-tum-tan-tan-tan-tan sabendo que eu já vou rimando Agora aqui cê foi meu cão Até porque cê não tem a métrica Rã-tum-tan-tan É o Massacre da rimelética Comece a rima elétrica, sabe o nome espanco Até porque os caras já gritaram, isso não é banco Só que você apanha e você fica em branco, ele grita%, ai, o brancor Eu uso uma maçã Batalha do tanque, ó, lava, rouba, suja Esse cara tá na minha frente, mas eu perdi o mano Espero que fuja, passo o voo, que é bom, só sagas Se eu der um chute, luta com o dorado, chão, estou pensador Que ele não procria mais Encontrada, cê caô Você quer falar do tanque, mas você nunca ganhou Retardado, do nada fala Ah, meu Deus, ele tá com vontade de cagar Oh, 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 oh Senta no caso, eu vou rimando, esse que é o proceder Me chamou de bosta, ó sua bosta rimando mais do que você Não, 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 não Ele fala de diarreia, mas rimando já causa o seu fim Pouca pangeia, é diarreia, ganho de você, tô em dia ruim E, mesmo assim, eu vou ser sangue, mas que é doivo Cê tá doando, mandou uma punchline, mano, calma, faz direito Agora eu vou, mas você está disse, cê tá rimando com dignidade Eu tô no meu dia ruim, agora você me conta uma novidade Aí sou eu, cara, meu mano, fazendo um freestyle Eu tinha empacote em brulho, agora eu vou mandar pra casa Os queridinhos de Guarulhos Sim, vai mandar, calma que eu já queimo agora Você vacilão, vai mandar pra casa, só que é Depois da final, vou de boa pra minha casa, campanhas de campeão Brano da maçã, mano Sem maldade você se atrapalha Quando eu rimo matou na batalha Mas a pílula é um tempo de folha Que eu me atrevo a matar sua falha Uaah 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 Oh! Aaaaaah... Você tem que entender eu dizer que eu sou bom não é pra diminuir você. Tá ligado, meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com o meu Ego. Sei que não é vacilação, rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vão ter que me escutar, eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Saluto. Riba. Ua. Valeu, mano. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Saluto. Prada maçã. Você aumentou a voz, você não é o leão, nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de hoje. Então, fica suave, porque a vida é meio torta. Você tá achando que é o Dorothy? Ae, nessa aí que você se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo, tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Você tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei, não foi com muito, foi com pouco. Boa. Da hora, da hora, rapaziada. Então, mano, é o seguinte. Bora falar sobre as batalhas, rapaziada. Bora falar sobre as batalhas. Pera aí, deixa eu só arrumar aqui. Então, é o seguinte, rapaziada. A última batalha, ela foi insana demais. Que foi a batalha do Prado vs Magrão, rapaziada. Prado vs Magrão, mano. O Prado respondeu todas, mano. Prado amassou Magrão. Vamos pra segunda batalha. Que foi Mike vs Brenos, mano. O Brenos amassou o Mike. A terceira batalha, Zulusão vs Brenos. Brenos rimou muito, mas pra mim deu Zulusão ali na última rima. Deu um fatale. Tinha a primeira batalha, né? Que foi Magrão vs Ed. Mano, Magrão vs Ed, pra mim, deu Magrão. Mas o Ed rimou muito também. Mas pra mim, o Magrão ganhou, rapaziada. Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Ribas Flow HD aqui.